Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Hagazo e estamos aqui com a nossa série de Disney Infinity, esse é o segundo vídeo que a gente está fazendo, e bora lá! Olha a Torre dos Vingadores, cara, que maravilha! Estamos em Nova York, e aparentemente está tudo congelado. Coloque um personagem Disney Infinity na base. Caras, no vídeo passado a gente terminou falando que ia checar a Toy Box, mas eu pensei que talvez fosse ficar um pouco confuso, e aí então vamos na história primeiro, depois a gente faz a Toy Box, beleza? Estamos aqui com o nosso pedestal, e vocês votaram no vídeo passado, é para a gente usar o Thor, então vocês podem continuar votando aí, lembrando que o próximo personagem que vai ser aberto na quarta-feira, ou, se você está vendo esse vídeo no futuro já foi aberto, é o Capitão América, conforme vocês votaram, beleza? Então vamos lá, e coloque o Thor, olha ele chega todo bonito, como se estivesse chegando pela... Tá, então estamos aqui no... No mundo aberto, caras! Obrigado! Estamos aqui então com o Thor e o Thor vai ter que andar de moto, caras, isso vai ser engraçado, hein? Olha lá, estamos em Nova York, e é isso... Ah, e dá para pegar carro? Dá, dá para pegar e levantar. Vamos soltar o carro aqui. Tudo bem, cidadão, pode voltar a trabalhar, ou aí para onde você estava. Não dá para entrar dentro do carro. Tem pessoas andando em todos os lugares. Aqui é a Torre dos Vingadores em Nova York. Vamos lá, Thor! Voando lindamente com o poder de Mjolnir. E aí a gente tem a fase ali para fazer, cara. Que maravilha! Que legal! Que interessante! Tá, vamos descer ali então e já vamos prosseguir para a fase. Opa! Maravilha, caras! Vamos que vamos pegar a moto e ir até onde a gente tem que ir aqui em Nova York. Thor dirigindo moto, hein? Onde vocês já pensaram que ia ver isso? Lá vai! O radar vai te mostrar o que está ao seu redor. Os pontos amarelos marcam a localização dos objetivos da sua missão. Você também pode usar o seu radar para localizar quem dá a missão, os inimigos e itens de interesse. Legal! Então tá, temos o radar aqui. A gente já viu, né? No vídeo passado a gente jogou com o Homem de Ferro saindo da Torre dos Vingadores. Então o poder de tração vai de moto até a localização de Nick Fury. Opa! Foi mal, cara. Nossa! Quebramos um táxi de Nova York. Na verdade, nem sei quem foi, gente. Vamos embora. Desviando das responsabilidades. Like a boss. Mas não é isso que a gente vai fazer, né? A gente assume as nossas responsabilidades e segue seguindo. Tem uma fatia do Rocky aqui. Vamos dar uma interagida só para ver o que é isso, cara. Você achou uma moeda de transição. Recolha todas elas para fazer este personagem entrar neste playset e desbloquear missões exclusivas. Ah, cara. Que interessante. Tem outras coisas aqui também, ó. Você achou uma bônus box. Pesquise no playset com personagens diferentes para achar e abrir todas elas. Tá. Ok. Então vamos pegar tudo o que dá para fazer. Conceito desbloqueado, HP e tudo mais, né? Então é bom que a gente tem que explorar aqui este universo. Quando estiver pronto, pegue a moto na zona de entrega. De Nova York. E a gente pegou uma das fotinhas do Rocky, né? Eita, foi mal, cidadão. Foi mal. Desculpa. Vamos tentar pegar uma rua aqui. Ai! Opa! Foi mal. Gente, eu não sei dirigir. Em Asgard não tem moto. Desculpa. Foi mal. Haha. É sério? Haha. Que bizarro eles campolados com a gente. Pera aí, gente. Pera aí. Primeiro lugar. Que moto a gente não dirige na calçada, né, Thor? Então vamos lá. Vamos para a rua. Ok. Isso está mais lastimável do que eu pensava. Vai, Thor. Todo mundo mandando uma hashtag VaiThor em homenagem aí e tentando ver com... Vamos tentar dar uma força para ele, né, caras? Ele está meio tenso. Hashtag VaiThor. Hahahaha. E aproveita esse momento enquanto a gente está chegando para deixar o seu incri-like ou o seu like incrível nesse vídeo. Então clica no joinha aqui embaixo. Sério mesmo. É um segundo e você dá aquela força mitológica para nós, velho. Vamos lá. Oh, 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 oh. Eita. Pera aí. Não foi tão difícil. É como andar de bicicleta. Se a bicicleta tivesse um motor turbo de última geração. E aí, Nick Fury. Beleza, rapaz. A moto agora está disponível na Toy Box. Você precisa de carona localize um dos pontos de solicitação de transporte. Eles providenciarão. Ok. Obrigado. É melhor você ajudar os Jarvis a estabilizar a torre de segurança. Isso feito, você parte para o voo. Ok. Todos os gigantes foram expulsos da torre. Mas temos que restaurar a energia total para ativar os sistemas de segurança de defesa. Localize os controles da energia de emergência dentro da área da torre dos Vingadores e ative-os. Tá. Vamos ativar e fazer o trabalho pesado aí, ó. Nova missão. Crise energética, caras. Vamos ver o que que é isso aqui? Árvore de habilidades. Árvore de habilidades do Thor. Beleza. A gente está level 1 com ele por enquanto, né? Porque cada um a gente viu que... Eita. Olha só. Para personagens aí. E lá vai. E fiquem ligados sempre na nova comunidade do canal, caras. Que é lá que eu faço perguntas para vocês. Coisas do tipo que a gente deve abrir. Coisas do tipo vocês já viram esse vídeo. E mostro alguns vídeos, né? Aproveitando que o YouTube não mostra para vocês. Boto lá também algumas coisas legais. E estou sempre conversando com vocês por lá. Pelo Twitter e pelo Instagram. Aliás, você já me seguiu no Instagram? Enquanto a gente vai, ó. A gente pode voar assim, mas... A gente pode voar assim também, ó. Vai, Mione! Pô! Rapaz! Temos gigantes atacando em Nova York agora. Não só a Torre dos Vingadores. Vamos pegar mais uma partida do Rocky. Uma salva de palmas para mim! Uma salva de palmas para mim! Toma isso! E vai lá no seu amigo, rapaz. Só porque... Está pensando o quê? Sai da minha cidade. Espera aí. Tem que mirar o cara, né? Vou levantar ele aqui de novo. É isso aí. E vamos dar uma arremessada de leve na galera aí. Pronto! Está aí, ó. Dois pelo preço de um. Vem cá também, gigante. Vamos acabar com esses gigantes aqui na praça. Toma! Isso! Você está enfrentando o filho de Odin! Tó! Odin-san! Ohohoho! Rodou o Mione, cara! Vocês viram, né? Não tem piedade! Olha lá! Fecha o co... Nossa! Pegou ele no chão, cara! Fecha o co... Vamos arremessar o Mione, né? Você... Espera aí! Só quis quebrar ali só para ver o negócio. Toma! É isso aí! Segura! Ele retorna para mim. Porque eu sou o seu legítimo. Na verdade, nem é dono, né? É tipo... Usuário. Parece que ativamos o primeiro ponto, caras. Acho que deu, né? Então vamos ver o que é isso aqui antes da gente poder interagir lá. Localize os controles da energia de emergência dentro da área da torre dos vingadores e ativos. Vamos ver aqui, ó. Ah lá! O negócio nasce de volta, velho. Legal! Maravilha, então, ó. Vamos usar isso aqui. Olha que ele chega e... Pah! Soca! O primeiro gerador está ativo, velhos! Vamos para o segundo! Eu vou voando. Eu não vou de moto do... Voa, Tó! Voa, Tó! Tó! Ae, molecão! Beleza! Fiquei com medo de você não voar, hein, cara! Ó! 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 Menino Tó! A todo vapor! Vamos passar por baixo aqui, ó! Peraí, peraí! Aí, continua voando! Eita! Foi mal! Foi mal, cidadão! Foi mal! Pequeno problema aqui, ó! Mirei errado, meu martelo! Qualquer coisa, o Tony Stark vai pagar esse prejuízo aí, tá? Banda a conta pra ele! Hahaha! Como vocês lembraram, né? No filme, o próprio Tony Stark fala... Eu só pago as coisas! Mas depois ele briga com o Capitão América, né? E aí... Se a gente não sabe muito bem quem que vai ser o líder! Uhuhu! Tó subiu de level, gente! Vem! Toma mais um! Mais um! Uh! Vamos, cara, rapaz! Viram pra cima assim! Toma! Isso aí! Pronto! E agora você! Último! Aí! Agora dá pra gente interagir e pegar aquela fotinha do Rocky ali! Pra gente poder abrir ele lá na Toy Box! Falta... Três ou... Três nada, né? Falta seis! Vamos só pegar um life aqui, caras! Antes da gente fazer a interação! Qual é, cidadão? Tá curtindo muito a vida aí, né? Comprando muito em Nova York! Curtindo, passeando! Eu sou o Thor aqui, andando e tentando matar gigantes! Coisa leve aí do dia a dia, Nova Yorkino! Hahaha! Bom, cara! Seu segundo gerador! Vai funcionar agora! Aquele belo soco fez ele funcionar! E agora precisamos ir até o terceiro! Vamos voando! Peraí, peraí, peraí! Quase bati um outro táxi de Nova York! Nossa! Coitados! Coitados! Levanta, Thor! Você tá causando um estrago maior! Destruíram a cidade para salvar a cidade! Como diria o ditado! Hahaha! Beleza, cara! Vamos primeiramente aqui dar aquela pausada mitológica pra gente poder fazer a árvore de habilidades do Thor e upar uma das coisas! Vocês falaram que tem habilidade super, etc! Tem muita coisa aqui pra gente upar na nossa incrível série, né? Se estão acompanhando essa série, quem tá acompanhando fala, eu vou acompanhar todos os vídeos! Quem não está acompanhando, passa a acompanhar, jovem! E não aproveita, ou aproveita pra se inscrever no canal! A gente tem aqui, ó! Aumento do dano do Thor, recuperação aérea, temos aqui melhoria da saúde, temos o golpe relâmpago, eu preciso de dois pontos pra poder upar e eu quero aumentar o dano dos nossos ataques, caras! Ae! Agora foi! Aceita! Eu quero musiquinha! Ah, que felicidade, caras! Então a gente tem nosso primeiro upgrade aí! Thor está level 1 bonito e pronto para chutar bundas! Hahaha! Bom, lá vai! Vamos voar! Eita, peraí! Eu ia voar aqui, mas tem um rocket! Então vamos atravessar a rua como um pedestre normal! Vamos lá! Vamos lá! Boa voz, né? Opa! Tem mais um rocket ali, ó! Vamos ficar ligado! Vamos ficar ligado! Peraí! Desce! Uh! Ah, mais um! Isso! Isso! Seis de dez, cara! Agora falta só quatro rockets! Boa aí, Thor! Olha o que temos ali, caras! A estátua da liberdade! Antes da gente resolver aquilo ali, a gente vai voar até ela só pra dar uma olhada se a gente consegue chegar lá, caras! Porque no LEGO Marvel Super Heroes a gente tem a estátua da liberdade! Só que a estátua da liberdade em formato LEGO, né? E no LEGO Marvel Super Heroes 2 a gente tem a estátua da liberdade, só que a estátua da Kang Cidade, né? A liberdade com a cara do Kang! Opa! O que temos aqui? Peraí! Vamos ver o que que é isso aqui! Oh! Peraí! Eu tenho que aprender como é que faz pra gente voar aqui, ó! Aumentar a velocidade e ter um certo controle! Ae! Pegamos uma caixinha dessas e realmente tem, né? E tem a Ilha da Liberdade aqui também! Vamos soltar uma explorada de leve! Pronto! Ó! Estamos aqui ao infinito e além! Podemos voltar para Manhattan, caras! Olha que maravilha! Tem o Empire State ali! Tem a Chrysler Building do lado de lá! Tem os piers aqui! Que legal essa Manhattan do jogo, velho! Vamos então descer e ativar o terceiro ponto! Eu acho que está do outro lado, né? No vamos nesses horas! Mas calma que o Mione nos leva lá rapidamente! O que que é isso? O que que é isso? Um! Foi mal! As pessoas ali trabalhando no prédio e aí... PÁ! Bate no vidro! O que que aconteceu, gente? É o pássaro? Não! É o Thor que bateu e caiu! Quase quebrou um dente! Bom, vamos descer aqui, caras! Ah! O ataque aéreo do Thor, ó! Pera aí! Vamos ver qual é! Uou! Uou! Maravilha! Escolheram a pior batalha! Toma isso! E mais isso! E mais isso! E mais isso! E segura essa! Isto! Delícia! Quatro Trolls de gelo! Ou gigantes de gelo, né? Foram deltados! E... Nenhum deus de Asgard foi lesionado na gravação dessa gameplay, gente! Vamos lá! Aperta aqui! E a nossa missão está concluída mais uma vez! A torre dos Vingadores volta a funcionar! Por alguma razão ela estava sem energia e os geradores ficam pela cidade! Ativando o protocolo de segurança Stark, J5932! Um! Parece sair de um banquete! Vitória! Tem outra! Maravilha! Você topa um desafio de verdade? Oh! Então estamos aprendendo aí as paradas que estão disponíveis na parte aberta do jogo! Que legal, velho! Então... Ah, não! Fica de zoeira aqui um pouquinho mais! Só porque... Ah! Quase fui atropelado! Obrigado, cara, por me parar! Porque senão você seria mais atropelado que eu! Bom! Enchemos aqui o nosso HP, caras! Agora está lindo! Agora está do jeito que eu gosto! Vamos para o lado de cá só para ver um outro negocinho! Parece que tinha uma caixinha aqui! Aparentemente não! Tá bom! O Bioner está aqui energizado! Pronto para soltar um raio! Então vamos lá! Isso! Só para mostrar aqui, gente, meu poder! Muito bonito, né? Quem quer tirar foto? Eu sou o Thor! Ninguém? 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 Sério mesmo? Eu sou Thor, gente! Alguém tira foto comigo aí! Estamos aí meio que brincando, caras! Mas é legal a gente ter um gostinho de mundo aberto porque o Homem-Aranha do Playstation 4 está chegando e a nossa série também! Quem vai acompanhar a série do Homem-Aranha aqui no canal? Mas antes a gente tem jovens titãs! Os dois, né? O mini titãs! Go figure! Que está a casa chegando, cara! Falta tipo uma semana! Maravilha, caras! Vamos lá! Vamos só ver o metrô! Eu estou preocupado aqui com o metrô! Só para ver qual é! Dá para descer, talvez? Ah! Está fechadinho! Olha outro rock, cara! Até que não é difícil pegar todos, né? Ali, ó! Já temos oito! Faltam só dois! E tomara que a gente consiga encontrá-los nas nossas aventuras! Uh! O carro não parou! Não parou! Ninguém respeita mais super-herói aqui, ó! Estou andando de capa! Eu sou herói, obviamente! Ando de capa! Ou eu sou um doido com lençol nas costas! Haha! Bom! Vamos lá porque acho que temos corrida para fazer! Corrida de ritmo acelerado! Vamos ver, ó! De motocicleta, cara! Olha lá! Então corra com a motocicleta até a linha de chegada! Passe por todos os portões de ordem! Temos um minuto! Então vamos começar o desafio! E assim será! Avante! Avante! Três! Dois! Um! E lá! Ooooooo! Para fazer impulso e empurro o turbo para frente! Peraí! Sai na frente, todo mundo! Agora eu não estou de brincadeira! Eu estou usando todo o meu poder para derrubar os carros! Enquanto eu passo porque estou após... Ué? Que que é essa? Não! Fui para o lugar errado! Vou ter que reiniciar essa! Peraí! O tempo está passando! Ah! Essa foi vacilagem, hein cara! O negocinho está mandando a gente ir para cima lá! E o negocinho veio para o lado de cá, hein! Oh! Oh! O que que está rolando? Era para ir... Ah! Não! Ali! Ali! Sai da frente, cidadãos! Seres humanos! Eles me avacalharam! Eu perdi muito tempo! Vamos para frente aqui! Ah! Ah! Dá para ligar a luz aqui! Eita! Deu certo? Óbvio que não deu certo! Que que é isso? Vamos para o lado completamente errado! Oh! Está precisando tirar a carteira! Vai precisar fazer um intensival de dirigir! Porque está lá estimado! Tentou da outra vez! Agora quis apostar corrida! Foi um fracasso! É bom a gente esperar quando a gente estiver jogando com o Capitão América, cara! Porque... Não vai rolar! Não vai rolar! Olha lá! Só seguir a parada! E os carros? Haha! Coitado dos carros, cara! Lá vai! Boa! Melhor seguir um negocinho do que... Ó! Mais um! Está pegando o jeito, né Thor? Demorou um pouquinho! Parabéns! Isso! Bateu no carro da polícia! Tá! Ó! Maravilha! Você vai ficar super feliz hoje! Super herói de capa! Conhecido como Thor! É... Fizemos o troço todo... Novo recorde de pontuação! Todo lastimável conseguimos aí medalha de bronze! Vamos tentar novamente! Porque a segunda vez é sempre a primeira vez depois da primeira vez, cara! Sempre digo isso! Anotem no caderninho de frase 2018, cara! Vamos lá! Tentar de novo! Porque agora que a gente aprendeu amanhã... Estou pronto para a batalha! Estou pronto para a batalha! Só que não tem batalha nenhuma, Thor! É uma batalha de corrida! Lá vai então! Um minuto! Podia dar para jogar casquinho na galera, né? Bom! Haha! Aquela referência ao Mario Kart que ninguém esperava! Tirei do bolso! Bom, caras! Vamos lá! Opa! Ali, ó! Ó o negócio do anolé de novo! Não, não, não! Dessa vez a gente fica ligado! Espertaço! Ó, vai! Isso! Vamos aqui, ó! A gente podia ter pego a viúva, né, cara? Cara, faria mais sentido a viúva negra andando de moto do que o Homem de Ferro ou o Thor! Mas tudo bem! Thor motoqueiro! Veio para a terra para causar altas coisas sérias, né? Lá vai então! Tá dando tempo ainda! Uh! Quase fui para o lado errado! Bela culpa! Nossa senhora! Destruir a cidade para apostar corrida na cidade! Ó, achamos! Ó, foi mal, cidadão! Achamos! Eita, lerei! Achamos uma figurinha do Nova ali também, cara! Que a gente vai abrir aqui no canal ele também! O Homem-Aranha! Aliás, eles vêm juntos! Eu quero todos! Um novo recorde de pontuação! Celebrando o level 3 do Thor aí! E também o fato de que conseguimos medalha de ouro e um novo recorde de pontuação! Você toca um desafio de verdade? Ô, louco! Abrimos aí então um outro caminho para a vitória! Show, hein? Maravilha lá! Ué! Ah, deve ser o multiplayer e o single player! Tá certo! Temos pontos e coisas a fazer! Mas estamos quase level 4! Então vamos aqui na árvore de habilidades pegar o que mais dá para fazer! Então aqui, por exemplo, dá o golpe de relâmpago! A gente tem dois pontos! Vamos usar o golpe de relâmpago! O movimento especial do Thor conjura eletricidade para o Mjolnir, criando uma área destrutiva de relâmpagos ao redor do Thor! Eu vou não só comprar, como testar! Neste exato momento, cidadãos do Vaioquinos, tomem cuidado! Porque eu sou Thor, filho de Odin e sou poderoso! Pera aí! Vou na calçada aqui, né? Para não lesionar ninguém! Após encher o medidor de movimentos especiais, ative-o apertando o R1! Acho que tá cheio aquele medidor roxo ali! Eu sou poderoso! Ninguém quer tirar foto comigo não, gente! Sério mesmo! Depois de uma exibição de poder dessa... Tira aí! Só uma fotinha! Sério, cara! Sou Thor, eu sou famoso! Me amem! Hahahaha! Bom, caras! Brincadeiras da parte! Vamos lá! Porque temos outras missões a seguir que não sejam missão de corrida! E agora a gente já ultrapassou o Tony Stark no level, hein, caras! Thor tá muito mais poderoso! E cá! Estamos... Ah, incrível! Não é aqui não? Ah, tá bom! Não é aqui não! Ah, acho que ela é pra cima! Então... Vamos lá, caras! Subindo até quase o topo! Pera aí! Onde é que é? Tony Stark! Você me paga, rapaz! Olha! Parece que é... Vamos até no alto, né? Já que estamos aqui! Sobe aí, lindão! Isso! Maravilha! Vamos ver como a gente desce! Não, não, não! Ele sobe! Ainda temos que aprender a... A altura aqui! Calcular bonitinho! Aí, ó! Topo da Torre dos Vingadores! Cá estamos! E aí tem essa parte aqui que teve aquela luta, né? Ali, ó! Tem uma missãozinha aqui! Ah! Rapaz! Olha! Acho que a gente achou, hein! Desce aí! Boa, Thor! Aperte! Os sensores mostram a rede de energia da cidade desligada! Hum! Então ainda temos coisas a fazer! Reiniciando as estações de energia da cidade, vai restaurar a energia para a população civil! Ah! Você recebeu uma nova missão! Todas as suas missões ativas vão ser registradas no seu relatório de missões! Cheque o seu relatório de missões a qualquer momento para visualizar suas missões atuais ou ativar o seu guia de missões! Maravilha, cara! Então a gente pode ativar as nossas missões e Nova York está sem energia de tudo! A gente vai ter que resolver esta pequena treta! Vista de olho de bosta! Vamos voar aqui para pegar esse outro negocinho! Show de bola! E tem muito colecionável aí, né? Apareceram várias outras missões! Então vamos lá, gente! Aliás, temos vários outros pontos de missão! Vamos descer aqui! Descer! Ah! Fala aí, Nick Fury! Eu estava só brincando na cidade! Abortaram a missão atual? Vamos! E aí a gente vê a missão do Nick Fury! Bem-vindo de volta! A violência do gigante do gelo bagunçou as ruas e nossas tropas não conseguem passar! Eita! Abra um caminho para a SHIELD! E eu falo com a equipe de transporte sobre essa falta absurda de escavadeiras! Tem que olhar isso aí, rapaz! Tá certo? Tá bom? Tá bom! Vamos lá então! Limpando as ruas! Uma nova missão está aí! Limpe o gelo que está impedindo os veículos... Ai! Tó! O que é que a gente começou, Tó? Você upa de level, mas continua fracassando na hora de voar, né? Vamos lá! A gente viu o que a gente viu aí! Maravilha! Vamos tirar esses gelos daqui? Porque a SHIELD precisa passar! Toma uma mionada aí, ó! Melhor martelo! Show de bola, cara! Mas lá vai! Terceiro está sendo destruído! Uou! Maravilha! Eu vou usar meu poder ali no meio daquele outro, cara! Só para a gente vir... Se bem que a nossa barra não está cheia ainda! Tem que continuar batendo para a barra encher! Ô, taxista! Eu não preciso disso! Mas vou usar o seu carro aqui para jogar! Nossa Senhora! Nos gigantes! Não sentirá o gosto da vitória esta noite! Uou! Errou! Eu soltou! Odinson! Ó! Alguém está metendo bala ali! Acho que é a polícia, né? Acertando os gigantes aí, ó! Toma isso, gigante! Você está congelado! Fica frio, rapaz! Entendeu? 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 Ae! Façanha completa! Deus do trovão! A gente encheu nossa barra, cara! Vamos pegar mais dinheirinho aqui! O que é importante! Ó! Novo conceito desbloqueado do Thor, cara! Vamos usar nosso poder no meio da treta! Uou! Aquele momento que você impressionou! Ninguém quer tirar foto comigo, gente! Sério mesmo! Alguém, por favor! Gente, vai nos comentários e fala! Ó! Eu tiro uma foto com você! Ele está meio necessitado! Ele precisa de uma foto com as pessoas! Ele quer ser reconhecido! Ah! Vai! Vamos! Ó! Nick Fury, eu estou fazendo um favor para você! Você está me apressando? Está louco, cara! Quer moleza? Senta no pudim! Mal chegou e já quer sentar na janela! Está louco, velho! Falta mais dois aqui! Eu vou lentão agora! Só porque você me zoou! Eu vou gastar 40 anos! Para poder limpar! Nova York nunca será mesmo! Vocês vão ter escavadeira? Cadê a pedreira do super-horói para fazer isso aqui? Tudo bem! Está lindo! Vamos pegar esse outro novo aqui também! O inimigo pode me deter agora! Mais level, cara! Aí! Isso que eu chamo de progresso! Aí, ó! Mais uma fase de corrida! E aí eu acho que... O tempo é curto! Olha o que precisa fazer! Eu acho que a corrida aparece quando a gente chega perto dela para desbloquear, né? A gente vai andando, explorando e aí aparecem as corridas que estão próximas da gente! Vamos lá! Só seguir aqui lindamente! E ficar de olho no Rockets, né? Porque faltam dois Rockets para a gente! Foi mal a polícia! E foi mal carros! Mas eu vi esse negócio verde aqui e decidi pegá-lo! Que show! Que alegria! E que felicidade! Lá vai ainda tem mais missão, hein, caras! Torre dos Vingadores está aqui e acho que o Nick Fury está do lado de lá da torre! Por que você não está do lado de cá, Nick Fury? Aê! Eu preciso causar uma explosão toda vez que eu chego para ter aquele impacto lendário! Bom, antes da gente falar com o Nick Fury, né? Vamos carregar nossa árvore de habilidades e vamos upar mais uma coisinha aqui! Recuperação aérea! Podemos upar aqui a pancada no chão! Temos um martelo pesado! Vamos esperar então, né? Porque aí a gente upa mais um e pega martelo pesado! Tá! Deixa quieto então! Fala aí, Nick Fury! Os gigantes do gelo estão atacando uma ponte perto daí! Tenho um ônibus dotado de civis em poder deles! Rapaz! Dê um jeito nos gigantes do gelo e faça o ônibus atravessar a ponte em segurança! Tudo bem, Nick Fury! Você está falando que é o cara certo para essa treta! Oh, ponte gelada! Vou e tô! Ao infinito! E... Pera aí! Ah, achei que era o Rocket! Ao infinito! E além! Obrigado Buzz Lightyear! Estou roubando a sua frase de você loucaçamente! Sem medo de ser feliz! As pessoas vão me elogiar se eu tiver uma frase de impacto, né? Para o alto e avante é do super-homem! Ao infinito e além eu acho que é mais legal do que para o alto e avante, caras! Aliás, comenta aí! Qual das duas é melhor? Lá vai! E aí ô cidadão! Ouvi dizer que vocês estão causando treto! Chegou numa marretada aí na cara! Pra ficar esperto! Essa aqui é a marretada de aviso! E essa aqui é a marretada de destruição! Oh! Então é assim? Vocês jogam pedra na gente também, rapaz? Gostei, gostei! Agora sim! Desafio de verdade! Segure essa! Nossa senhora! Manda um lá aí! Pra... Sei lá onde que você vai parar, né? Porque com esse tapa você foi em Cloud! Talvez vai chegar lá em Titã! O letra do Thanos! Ou a lua de Saturno do Thanos! Toma isso! Vai! Opa! Tá vivo ainda? Que resistência, amigos! Que resistência! Oh! Segura essa! Pera aí! Uh! Toma um raio! Você... Não! Vai! Me acertar! Hoje não! Uhul! Cadê? Falta três, cara! Você veio de onde, amigos? Toma isso! Deve ter algum portal, alguma parada assim, pra esses caras estarem aqui na terra, né, velho? Porque o planeta deles é longe de facas! Ou vai ver! Eles estão se locomovendo pela Bifrost! Mas eu acho que é outro tipo de mágica! Com certeza! Lá vai! Ah! E aí, cara! A gente já te bateu 50 vezes e você tá vivo ainda! Tá vivo ainda! Caraca! Cara resistente, velho! Doze de treze! E agora... Cadê o último? Cabo! Último gigante sobrevivente! Olha, ó! Tá vindo ali, ó! Baitada! Isso! Errou sua pedrinha, cara! Falta mais um, cara! De onde que eu te erro? Doze de treze! Era pra ter... Quantos que era pra ter mesmo? Segura! Essa vai ser uma marretada na cara! Oh! Viveu! Que loucura! Tá vivo! Maravilha! Aí, o que que eu faço aqui agora, ó? Nada de ataque a ponte! Eu só que posso quebrar a ponte! Pera aí! Dá pra pegar aí! Pera aí! Eu acho que ia pegar esse aqui! Maravilha! Mais um ponto! Ó o ônibus aí, cara! É vocês que eu tinha que salvar? Eu sou o Thor! E depois que eu salvar vocês, todo mundo tem que tirar foto comigo! E postar no Instagram falando, Thor me salvou! Eu preciso de publicidade! Todo mundo tá falando aqui! Não, não! Eu gosto do Homem de Ferro! Gosto do Capitão América! Todo mundo votou neles! Mas em mim, não! Vem! Vem ô ônibus! Dá pra levantar? Não! Tem que quebrar essa parte aqui primeiro, né? Tá bom! Pronto! Temos chão de novo, gente! Mas agora é só derrotar esses inimigos aqui rapidamente pra vocês poderem passar com tranquilidade e sem treta! Bota um! Pode vir! Ae! Bateram palma pra mim, gente! Tô muito feliz! Bora pra frente! Vai! Eu quero reconhecimento merecido! Passa aqui, motorista! Eu tô aqui, boladaço! Dando suporte! Não se preocupem! Pessoas! Toro está aqui! Nossa! Mandei meu mioli pro outro lado! Vamos brincar aqui, ó! Ó! Ih, rapaz! Não tô com a barra cheia! Ó! Primeiro rodou! Ó! Para de atacar a galera aí, ó! São só pessoas que estavam indo pra escola! Vem brigar com alguém do seu tamanho! Isso! Galera, quer estudar e é atacado por alienígenas? Tá louco! Vai todo mundo chegar em casa e falar... Mãe! Eu não fiz a tarefa! Foi pra professora, né? A professora... Cadê o dever de casa, meu filho? Meu ônibus foi atacado por alienígenas! Duvido você mandar uma dessa na escola! Mas é claro que você tem que ter feito a tarefa, né, cara? E aí você dá uma zoada dessa e depois entrega a tarefa! Ha! Era... Era... Era brincadeira, professor! Bom! Nossa! Para de bater no ônibus! Bate em mim aqui, ó! Isso, galera! Calma! Pode ficar tranquilo! Ainda bem que o ônibus não tem life, né, cara? Aqui! Claro! Joga gelo no ônibus! Obrigado! Obrigado, ônibus! Obrigado! Pode vir! Pode vir! Eu tô aqui na frente... Guiando vocês! Como se houvesse aberto! Caraca! Tem mais, cara! Só que dessa vez, ó! Observe! Toma, galera! Quero ver tretar com o ônibus agora! Segura! Essa! Você, tabela! Boa! Boa! Bora aqui, ó! Boa! 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 Ah, muito boa a galera torcendo! Deve ir para um lugar seguro agora! Ótimo! Tá todo mundo bem! Todo mundo sabe! Boa! 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 Talvez, Vespa, talvez. Meio individualista esse pedido, não é, Vespa? Mas, já deu nosso tempo. Cutucando o Vespero é a próxima missão, caras. Eu quero vocês votando aí quem deve ser o próximo personagem que a gente vai usar. Se a gente fizer uma gameplay antes de abrir o Capitão América, aí vocês podem votar no Thor, no Homem de Ferro ou na Viúva Negra, beleza? Então, estamos aí. É nóis. Não esquece de deixar o seu like, de me seguir no Twitter, no Instagram e conferir os outros vídeos do canal sempre, né? Valeu e tchau.